A ASUS é uma das marcas que mais aposta nos gamers. A gente já conhece a qualidade das placas de vídeo ASUS e também dos periféricos da linha Republic of Gamers, mas agora a empresa vem com uma nova aposta em produtos para jogadores ainda mais exigentes. Os produtos da série Strix vêm com componentes de qualidade elevada e prometem alta performance nos jogos, mas esses não são os únicos diferenciais. A marca também fez questão de investir no design. Esses produtos são o sonho de consumo de muitos gamers. Legal, né? Melhor ainda é que a ASUS está lançando sua nova linha de periféricos aqui no Brasil. Tem teclado, mouse, mousepad e um headset de 7 canais que é simplesmente show de bola. Vamos dar uma conferida em cada um? Para começar a gente tem o Strix Claw, que é um mouse com formato garra, precisão configurável de até 5000 dpi e 3 botões configuráveis na parte lateral. O modelo é muito confortável, tem luzes na cor laranja, vem com cabo de fibra reforçado e nem precisa de driver adicional para funcionar. Ele é ideal para jogos de FPS que exigem precisão e regulagens rápidas. Uma pena que o design foi projetado apenas para destros. Ah, para dar aquela aderência nos jogos, a ASUS lançou também um mousepad. O Strix Glide Control é gigante e feito de um tecido premium para ajudar na hora que você tem que ser ainda mais preciso. Outro produto que integra a linha Strix é o teclado Tatic Pro, que vem com teclas mecânicas. Ele tem versões com switches azuis e vermelhas, então depende do que você pretende jogar. O Tatic Pro vem com 21 teclas para configuração de macros, atalhos multimídia e até uma rodinha para ajuste de volume. Com retroiluminação na cor laranja, ele combina perfeitamente com os outros periféricos da linha Strix. Ele é muito bom para jogos que precisam de muitos comandos, só é ruim que a ASUS só trouxe o modelo com layout internacional para o Brasil. Para fechar com chave de ouro, a ASUS mandou o headset Strix 7.1 para a gente testar. É só um dos fones mais insanos que tem atualmente. Ele vem com 7 canais reais, ou seja, tem 7 alto-falantes de verdade para dar uma experiência muito realista. E não é só isso. O Strix 7.1 é ainda mais diferente ao trabalhar apenas com os componentes da mais alta qualidade. Para começar, ele tem cabo HDMI, só que em vez de conectar direto no PC, você usa esse painelzinho próprio que traz várias regulagens. O sistema de som é simplesmente matador, ainda mais que tem regulagens rápidas para jogos de FPS, aventura, RPG e corrida. É bem fácil regular cada tipo de som e deixar os games ainda mais legais. O visual desse headset também chama a atenção, porque as conchas trazem olhos de coruja na lateral que ficam simplesmente um arraso no escuro. Gostou dos produtos da linha Strix? Nós também, mas a gente já vai avisando que é só para quem realmente pode. Só para você ter ideia, o fone custa uns 1.400 reais. Mas quem precisa de home theater quando se tem um headset boladão desses, né? Fique ligado no Tecmundo que em breve teremos a análise completa do headset e até nosso próximo vídeo.